O controle. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Quero registrar inicialmente a satisfação em participar dessa audiência pública, senhor deputado Evandro, e dizer da honra de ter sido convidado por vossa excelência para contribuir com os trabalhos dessa comissão. Então, esta audiência pública, eu julgo ela de extrema importância para colher informações do mercado nacional e também do mercado internacional sobre a regulamentação de uma modalidade lotérica criada pela Lei 13.756. Então, parabenizo a vossa excelência e a todos os parlamentares dessa casa que trouxeram para a luz do dia uma atividade extremamente, que já acontece no Brasil há bastante tempo em grande escala, superando jogos tradicionais e que, sem dúvida nenhuma, merece ser regulamentada. A modalidade da posse esportiva legalizada pela Lei 13.756, e é deste princípio que nós temos que partir, ela é conceituada no Brasil e é conceituada pela Lei 13.756 como uma modalidade lotérica, e, assim sendo, ela se trata de um serviço público, embora ele não guarda todas as características de um serviço público típico, é um serviço público atípico, é uma atividade de fomento para a arrecadação de importantes áreas sociais do governo. Portanto, senhor deputado, ao tratar da atividade de aposta esportiva como uma modalidade lotérica, o tratamento tributário e o conceito dela sofrem uma importância, uma importante distinção das atividades econômicas em si. Veja bem, nós, ao legalizarmos as apostas esportivas no Brasil pela Lei 13.756, nós não legalizamos, digo, nós como sociedade, representados por vossas excelências, um jogo de azar. Não. A loteria não se enquadra no conceito de jogo do azar no Brasil. Primeiro, sem maiores delongas, por força da própria lei que trata essa matéria. Ao conceituá-la como loteria, nós estamos dizendo que essa é uma atividade estatal, é um serviço público, embora explorado indiretamente pela iniciativa privada, mediante as figuras jurídicas da autorização ou da concessão, segundo a lei. Bom, o que distingue uma loteria, uma modalidade lotérica, de um jogo de azar? No jogo de azar, conceituado como uma atividade econômica, o objetivo sempre é o de lucro. Sempre é o de lucro. Muito embora o lucro dessa atividade, toda essa receita também vai gerar uma receita tributária importante para investimentos sociais, ela não se confunde com a loteria. Porque o objetivo da Lei 13.756, ao trazer para a luz do dia as apostas esportivas, foi principalmente buscar recursos ou fomento de quatro áreas importantes da sociedade brasileira, quais sejam a segurança social, a segurança pública com valor bastante significativo, a educação e o esporte brasileiro, notadamente o futebol. Este é o objetivo da lei. O objetivo da aposta esportiva, da modalidade lotérica aposta esportiva, é fomento para essa atividade. Obviamente, como dito nas falas que me antecederam, ela é uma atividade de risco, portanto, ela deve ser explorada indiretamente pela iniciativa privada. É assim que foi estabelecido. Bom, outras características da aposta esportiva, que é a distingue de jogos do azar, é a ausência da bilateralidade. Na aposta esportiva, é um cidadão apostando num evento esportivo, cuja habilidade dos jogadores vai interferir no resultado. Obviamente que ele não conhece o resultado, mas ele vai, ele joga na habilidade do outro. É diferente de um jogo do azar, onde numa mesa senta quatro, cinco, dez pessoas, um joga e outro perde. A rigor na loteria, a doutrina sempre entende que na loteria o cidadão sempre ganha. Sempre ganha. Seja pelo prêmio ofertado pela aposta acertada, ou seja pelo destino de parte importante daquilo que ela aposta para ações sociais, como essa é a dinâmica de todas as loterias aqui no Brasil e onde se conhece o resto do mundo. Bom, essas são as áreas, como dito antes, para as quais serão destinados os recursos. E aqui eu trago algumas informações do mercado mundial colhidos pelo nosso escritório. A loteria da Itália é arrecada a 34 bilhões de dólares ano. Passo para a loteria de Nova Iorque, apenas o estado de Nova Iorque, que tem uma receita de 9 bilhões de dólares ano, quanto as loterias no Brasil, com uma receita de apenas 4 bilhões de dólares ano, a um ticket médio de 18,53. Isso é importante para nós apurarmos, senhor deputado, quanto nós perdemos por não termos uma regulamentação célere e, evidentemente, eficiente para essa atividade. Não basta qualquer regulamentação. É óbvio, as falas aqui que me antecederam e as que vão me suceder vão trazer informações importantes que vão contribuir com uma regulamentação de nível internacional. Mas devemos partir do princípio de que a atividade está regulamentada, é uma atividade lotérica, não é um jogo do azar, tem o destino certo da receita, mas precisa ser devidamente regulamentado com parâmetros internacionais para assegurar a viabilidade desse negócio e dar-se uma interpretação, especialmente dos aspectos tributários, sobre esse negócio. Qual é a base de cálculo, qual é o fato gerador dos tributos incidentes sobre essa atividade, inclusive da preocupação do doutor Felipe, quanto ao ISS? 50 bilhões de reais é uma estimativa do valor do mercado de apostas atualmente no Brasil. De onde vem esses 50 bilhões de reais? São os dados do IBGE. O IBGE trouxe os dados, a partir da pesquisa realizada, de que esse é o tamanho do mercado brasileiro, 50 bilhões de reais englobando as loterias, todos os jogos hoje existentes na informalidade e na formalidade no Brasil. Bom, estima-se, a KPMG trouxe um dado de 4 bilhões, outros trouxeram dados maiores que 18 bilhões, mas estima-se um mercado de 18 bilhões de reais, como o mercado de captação de apostas esportivas no Brasil. Ora, como advogado, a gente atende diversos empresários que nos trazem informações e a gente evidencia no dia a dia, nos usos e costumes dos locais onde hoje as pessoas assistem aos jogos esportivos, jogos da Copa, jogos, enfim, de futebol, a quantidade de pessoas apostando em apostas esportivas hoje está superando os jogos mais tradicionais do Brasil. Então, eu arrisco dizer que o mercado é maior que 18 bilhões de reais. Uma empresa internacional nos trouxe, mas informações que são extremamente significativas e devem compor, inclusive, o material encaminhado para vossas excelências, que dão essa descrição. Bom, mas supondo que seja 18 bilhões de reais. 6% do turnover dos 18 bilhões de reais é o repasse para o esporte, para a educação, para a Seguridade Social e para a Segurança Pública. 6% do turnover é 1,08 bilhões de reais. Isso não me falha meu cálculo. 1,08 bilhões de reais é o que se perde por ano, supondo uma arrecadação de 18 bilhões de reais a título de turnover, por não ter regulamentado uma modalidade lotérica já legalizada. Rememoramos, senhor deputado, que nós, foi legalizado as apostas esportivas em dezembro de 2018, passaram-se cinco meses. Se nós fazermos um breve cálculo de 1 bilhão por ano, nós chegamos a quase 100 bilhões por mês. Então, quanto custa o futebol brasileiro a falta de regulamentação mês a mês? A cada mês que passa, já se passaram cinco meses. Nós perdemos algo próximo de 100 milhões de reais. Esse é o custo da falta de uma regulamentação, de uma atividade lotérica já legalizada no mês de dezembro passado, conceituado como serviço público, que notadamente necessita de algumas alterações. A regulamentação deve trazer uma interpretação sobre os aspectos tributários, como isso vai acontecer do ponto de vista fiscal, além de outros aspectos que vão ser trazidos nessa audiência pública. Mas não justifica nós aguardarmos mais cinco meses para a regulamentação, porque mais cinco meses, ou mais sete meses, que se somaria um ano, custaria para o povo brasileiro um bilhão de reais pela ausência da regulamentação de uma atividade já legalizada. E, por sorte, nós temos uma equipe no Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, da CFL, bastante qualificada, muitíssimo qualificada. Eles estão em todos os eventos, conhecem profundamente a matéria, mais do que esse que vos fala, e não tenho dúvida que, se for dada a eles a atribuição com o respaldo dessa casa e tratado com preferência, em pouco tempo pode-se regulamentar essa atividade, e nós temos, de fato, algo bastante importante no Brasil, legalizado e, enfim, regulamentado. Essa é a minha fala, senhores. Muito obrigado. Obrigado, senhor Roberto Fernandes.